Eu tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu fico Num dia tô festando, no outro tô sozinho Porque nada me te depender Eu encorrei num beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei, não terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, não terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Energético Bump, o melhor do Brasil, tem que respeitar, viu? Alô, Zé Ricardo, tamo junto, meu irmão Eu encorrei num beijo, coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei, não terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei, não terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada